Alain Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2º, junho de 1859. Número 6. O músculo estalante. Os adversários do Espiritismo acabam de fazer uma descoberta que deve contrariar sobremaneira os Espíritos batedores. Para eles é um desses golpes de clava do qual dificilmente se restabelecerão. Com efeito, que devem pensar esses pobres Espíritos da terrível cutilada com que o Sr. Chife acaba de atingi-los? E depois o Sr. Joberte de Lambale? E, por fim, o Sr. Velpô? Parece-me vê-los bastante confusos, argumentando mais ou menos assim. Abre aspas. Pois bem, meu caro, estamos em maus lençóis. Estamos perdidos. Não havíamos contado com a anatomia que descobriu as nossas artimanhas. Decididamente, não há condições de se viver num país onde há gente que enxerga com tanta clareza. Fecha aspas. Vamos, senhores patetas, que acreditastes em todas essas histórias inverossímeis, impostores que nos quisestes fazer acreditar na existência de seres que não vemos. Ignorantes que imaginais, possa existir algo que escape ao nosso escalpelo, inclusive a vossa alma. E todos vós, escritores espíritas ou espiritualistas, mais ou menos espirituosos, inclinai-vos e reconhecei que não passais de tolos, de charlatães, e até mesmo de velhacos e de imbecis, esses senhores vós deixam a escolha, porque aqui está a luz, a verdade pura. Abre aspas. O senhor Gilberto de Lambali comunica um fato curioso de contração rítmica involuntária do pequeno perônio lateral direito, que confirma a opinião do Sr. Schiff relativamente ao fenômeno oculto dos espíritos batedores. A Srta. X, de 14 anos, forte, bem constituída, desde os seis anos é acometida de movimentos involuntários, regulares do músculo pequeno perônio lateral direito, e de batidas que são ouvidas por detrás do maleulo externo direito, com a regularidade do pulso. Apareceram pela primeira vez na perna direita. Durante a noite, acompanhados de dor muito forte. Pouco tempo depois, o pequeno perônio lateral esquerdo foi atingido por uma afecção da mesma natureza, embora de menor intensidade. A jovem doente declarou-nos que a extensão do pé e a compressão exercida sobre certos pontos do pé e da perna chegam a detê-los. Não obstante, continue sentindo dores e fadiga no membro. Quando essa interessante criatura se nos apresenta, eis em que estado a encontramos, ao nível do maleulo externo direito, em direção ao bordo superior, dessa saliência óssea. Era fácil constatar um batimento regular, acompanhado de intumescência passageira e de um levantamento das partes moles da região, os quais eram seguidos por um ruído seco que se sucedia a cada contração muscular. Esse ruído era ouvido no leito, fora dele e a uma distância sás considerável do local onde a jovem repousava, notável pela sua regularidade e pelo seu estrépito, tal ruído a acompanhava por toda a parte, aplicando a orelha, a perna, ao pé ou ao maleulo. Distinguia-se um choque incômodo que atingia todo o trajeto percorrido pelo músculo, absolutamente como se fora um golpe que se transmitisse de uma a outra extremidade, de uma viga. Por vezes, o ruído se assemelhava a um atrito, a uma raspadela, desde que as contrações fossem menos intensas. Esses mesmos fenômenos sempre se reproduziam. Estivesse a doente em pé, sentada ou deitada, independentemente da hora do dia ou da noite em que a examinávamos. Se estudarmos os mecanismos dos batimentos produzidos, e se, para maior clareza, dividirmos cada batimento em dois tempos, veremos que, no primeiro tempo, o tendão do pequeno perônio lateral se desloca ao sair de sua goteira, levantando necessariamente o grande perônio lateral e a pele. No segundo tempo, realizado o fenômeno de contração, seu tendão se relaxa e se movimenta na goteira, produzindo contra ela o ruído seco e sonoro de que acabamos de falar. Repetia-se, por assim dizer, de segundo em segundo, e cada vez o pequeno artelho sentia um abalo e a pele que recobre o quinto metatarso era levantada pelo tendão. Cessava quando o pé era fortemente estendido. Cessava, ainda, quando se exercia pressão sobre o músculo ou a bainha dos perônios. Nestes últimos anos, os jornais franceses e estrangeiros têm falado muito de ruídos semelhantes a golpes de martelo, ora se sucedendo com regularidade, ora afetando um ritmo particular que se produziam em volta de certas pessoas deitadas em seu leito. Os charlatães se apoderaram desses fenômenos singulares cuja realidade, aliás, é atestada por testemunhas dignas de fé, tentaram relacioná-los à intervenção de uma causa sobrenatural, deles se servindo para explorar a credulidade pública. A observação da senhorita X mostra como os tendões deslocados no momento em que retornam à goteira óssea podem produzir batimentos sob a influência da contração muscular, anunciando assim, para certas pessoas, a presença de espíritos batedores. Exercitando-se, qualquer pessoa pode adquirir a faculdade de produzir à vontade, semelhantes deslocamentos de tendões e batimentos secos que se ouvem à distância, repelindo qualquer ideia de intervenção sobrenatural e notando que esses batimentos e ruídos estranhos se passavam sempre ao pé do leito dos indivíduos agitados pelos espíritos, o senhor Schiff se interrogou se a sede desses ruídos não estaria neles próprios em vez de se situarem exteriormente. Seus conhecimentos anatômicos levaram-no a pensar que bem podia ser na perna, na região peronial, onde se encontra uma superfície óssea, tendões e uma bainha comum. estando bem sedimentada em seu espírito, essa maneira de ver fez ele experiências e tentativas em si mesmo que lhe não permitiram duvidar que o ruído tinha sua sede por detrás do maléolo externo e nas bainhas dos tendões do perônio. Logo, o senhor Schiff foi capaz de executar ruídos voluntários, regulares, harmoniosos e perante um grande número de pessoas, cerca de cinquenta, pôde imitar os prodígios dos espíritos batedores, com ou sem sapatos, de pé ou deitado. Concluiu o senhor Schiff que todos esses ruídos se originam no tendão do grande perônio quando passa na goteira peronial, acrescentando que eles coexistem com um adelgaçamento ou ausência da bainha comum no grande e no pequeno perônio. Quanto a nós, admitindo inicialmente que todos esses batimentos fossem produzidos pela queda de um tendão contra a superfície óssea peronial, pensamos, entretanto, não haver necessidade de uma anomalia da bainha para os percebermos. Basta a contração do músculo, o deslocamento do tendão e seu retorno à goteira para que o ruído aconteça. Além disso, somente o pequeno perônio é o agente do ruído em questão. Com efeito, ele ostenta uma direção mais reta que o grande perônio, que sofre vários desvios em seu trajeto. Situa-se profundamente na goteira, recobre completamente a goteira óssea, sendo natural concluirmos que o ruído é produzido pelo choque desse tendão contra as partes sólidas da goteira. Apresenta fibras musculares até a entrada do tendão, na goteira comum, ao passo que se dá ao contrário com o grande perônio. O ruído é variável em sua intensidade e, com efeito, nele podemos distinguir diversos matizes. É assim que, desde o barulho estridente que se percebe à distância, encontramos variedade de ruídos, de atritos, de serra, etc. Utilizando o método subcutâneo, fizemos incisões repetidas através do corpo do pequeno perônio lateral direito e no corpo do mesmo músculo do lado esquerdo de nossa doente e mantivemos os membros imobilizados com o auxílio de um aparelho. reunidas as partes, as funções dos dois membros foram restabelecidas sem qualquer traço dessa singular e rara afecção. Sr. Velpô, os ruídos de que acaba de tratar o Sr. Gioberte em seu interessante comunicado parecem ligados a uma questão muito vasta. Com efeito, observam-se esses mesmos ruídos em diversas regiões. O quadril, a espádua, a face interna do pé frequentemente se lhe tornam a sede. Entre outros, vi uma dama que, auxiliada por certos movimentos de rotação da coxa, produzia uma espécie de música a sas manifesta para ser ouvida de um a outro lado do salão. O tendão da porção longa do bíceps braquial a produz facilmente ao sair de sua bainha quando os feixes fibrosos que o retém naturalmente se relaxam ou se rompem. O mesmo acontece com o músculo posterior da perna ou com o músculo flexor do grande artelho por trás do maléolo interno. Tais ruídos se explicam como bem o compreenderam os senhores Schiff e Jobert pela fricção ou pelos sobressaltos dos tendões nas ranhuras ou contra os bordos das superfícies sinoviais. Consequentemente, são possíveis numa infinidade de regiões ou na vizinhança de uma porção de órgãos ora claros e bem audíveis ora surdos ou obscuros por vezes úmidos outras vezes secos variam aliás extremamente de intensidade. esperemos que o exemplo dado a respeito pelos senhores Schiff e Jobert levem os fisiologistas a se ocuparem seriamente com esses vários ruídos e que um dia eles deem a explicação racional de fenômenos incompreendidos ou até aqui atribuídos a causas ocultas e sobrenaturais. Sr. Jules Cloquet Em apoio às observações do Sr. Velpo sobre os ruídos anormais que os tendões podem produzir nas diversas regiões do corpo cita o exemplo de uma moça de 16 a 18 anos que ele foi apresentada no hospital São Luís numa época em que os senhores Velpo e Jobert eram vinculados a esse mesmo estabelecimento o pai da jovem que se intitulava pai de um fenômeno espécie de saltimbanco esperava tirar partido da filha exibindo-a publicamente anunciou que ela tinha no ventre um movimento de pêndulo a moça estava perfeitamente conformada por um leve movimento de rotação na região lombar da coluna vertebral ela produzia estalidos muito fortes mais ou menos regulares segundo o ritmo de ligeiros movimentos que imprimia a parte inferior do tronco esses ruídos anormais podiam ser ouvidos perfeitamente a mais de 25 pés de distância e assemelhavam-se ao ruído das antigas máquinas de assar carne eram interrompidos a vontade da moça e pareciam ter a sua sede nos músculos da região lombo dorsal da coluna vertebral fecha aspas extraído da abeile medicali julgamos-nos no dever de transcrever este artigo integralmente para a edificação de nossos leitores a fim de não sermos acusados de querer esquivar-nos a certos argumentos que ele contém com algumas variantes foi reproduzido em diferentes jornais acompanhados dos costumeiros epítetos não temos o hábito de ressaltar as grosserias deixamos-las de lado porque o nosso bom senso nos diz que nada se prova com tolices e injúrias por mais sábio que se seja se o artigo em questão se tivesse limitado a banalidades que nem sempre são marcadas pelo cunho da urbanidade e da boa educação não o teríamos mencionado mas ele trata a questão do ponto de vista científico sobrecarrega-nos com demonstrações com as quais pretende pulverizar-nos vejamos pois se de fato estamos mortos pelo decreto da academia das ciências ou se temos alguma chance de viver como o pobre louco Fulton cujo sistema foi declarado um sonho vazio e impraticável pelo instituto ou que apenas privou a França da iniciativa do navio a vapor e quem sabe as consequências que tal poderiu nas mãos de Napoleão primeiro poderia ter acarretado sobre os acontecimentos ulteriores faremos apenas um breve reparo sobre a qualificação de charlatães atribuída aos partidários das ideias novas ela nos parece um tanto arriscada quando se aplica a milhões de criaturas que delas não tiram qualquer proveito e quando alcança os planos mais elevados da escala social esquecem que o espiritismo fez em alguns anos incríveis progressos em todas as partes do mundo que não se propaga entre os ignorantes mas no seio das classes esclarecidas que conta em suas fileiras um grande número de médicos magistrados eclesiásticos artistas homens de letras e altos funcionários pessoas as quais geralmente se reconhece algumas luzes e um mínimo de bom senso ora confundi-los no mesmo anátema e remetê-los sem qualquer cerimônia para os hospícios é agir com excessiva prepotência mas direis trata-se de criaturas de boa fé vítimas de uma ilusão não negamos o efeito apenas contestamos a causa que lhe atribuís a ciência a ciência acaba de descobrir a verdadeira causa tornando-a conhecida e por isso mesmo fazendo desabar todo esse altar de fantasias místicas de um mundo invisível que pode seduzir as imaginações exaltadas embora sinceras não nos vangloriamos de sabedoria nem muito menos ousaríamos colocarnos no mesmo nível de nossos honrados adversários diremos tão só que nossos estudos pessoais de anatomia e de ciências físicas e naturais que tivemos a honra de professar nos permitem compreender a sua teoria e que de modo algum nos sentimos aturdidos por essa avalancha de palavreado técnico os fenômenos de que falam são-nos perfeitamente conhecidos em nossas observações sobre os efeitos atribuídos aos seres invisíveis tivemos o cuidado de não negligenciar uma causa tão patente de desprezo quando um fato se apresenta não nos contentamos com uma única observação queremos vê-lo sob todos os ângulos sob todas as faces e antes de aceitar uma teoria imaginamos se ela corresponde a todas as circunstâncias se nenhum fato desconhecido virá contradizê-la numa palavra se resolve todas as questões a verdade tem o seu preço admitis bem senhores que esta maneira de proceder é bastante lógica pois bem malgrado todo o respeito devido ao vosso saber apresentam-se algumas dificuldades na aplicação de vosso sistema aquilo que se costuma chamar de espíritos batedores em primeiro lugar é no mínimo singular que essa faculdade até o momento excepcional e vista como um caso patológico qualificada pelo senhor Jobert de Lambale de rara e singular afecção de repente se tenha tornado tão comum é verdade que o senhor de Lambale diz que todo homem pode adquiri-la pelo exercício mas como também afirmou que ela se faz acompanhar de dor e fadiga o que é bastante natural é de convir que precisamos ter uma vontade de mistificar muito forte para fazer nosso músculo estalar durante duas ou três horas seguidas quando isso a nada leva e pelo só prazer de divertir as pessoas mas falemos seriamente isto é mais grave porque é ciência esses senhores que descobriram esta maravilhosa propriedade do grande perônio não desconfiam absolutamente de tudo quanto pode fazer esse músculo ora eis aí um belo problema a resolver os tendões deslocados não batem somente nas goteiras ósseas por um efeito verdadeiramente bizarro também vão bater nas portas paredes e tetos e isso à vontade exatamente nos locais designados mas se quereis algo ainda mais forte vejo quanto a ciência estava longe de suspeitar de todas as virtudes desse músculo estalador ele tem o poder de levantar uma mesa sem a tocar de fazê-la andar com os pés de caminhar na sala de manter-se no espaço sem ponto de apoio de abri-la e de fechá-la e jogai com que força de fazê-la quebrar-se ao tombar no chão pensais que se trata de uma mesa frágil e leve como uma pena que a gente levanta com um sopro acordai senhores trata-se de mesas pesadas e maciças de 50 a 60 quilos que obedecem a moçoilas e crianças mas dirá o senhor chife nunca vi esses prodígios isso é fácil de compreender ele não quis ver senão as pernas em suas observações terá o senhor chife considerado a necessária independência das ideias estava imune de qualquer prevenção temos o direito de duvidar e não somos nós que o dizemos é o senhor jobert segundo ele o senhor chife perguntou ao falar de médiums se a sede desses ruídos não estaria de preferência neles e não fora deles seus conhecimentos anatômicos o levaram a pensar que bem podia ser na perna estando esse modo de ver bem sedimentado em seu espírito etc assim conforme a confissão do senhor jobert o senhor chife tomou por ponto de partida não os fatos mas sua própria ideia sua ideia preconcebida bem sedimentada daí as pesquisas no sentido exclusivo e consequentemente uma teoria exclusiva que explica perfeitamente o fato que ele viu mas não aquele que não viu e porque não os viu porque em seu pensamento só havia um ponto de partida verdadeiro e uma explicação verdadeira partindo daí todo o resto deveria ser falso e não merecia exame disso resultou que em sua ânsia de destruir os médiuns errou o alvo senhores imaginais conhecer todas as virtudes do grande perônio porque o surpreendestes a tocar violão em sua bainha ora ora eis aqui algo muito diferente a registrar nos anais da anatomia pensastes que o cérebro fosse a sede do pensamento errado pode-se pensar pelo tornozelo as batidas dão provas de inteligência portanto venham esses golpes exclusivamente do perônio venham do grande perônio conforme o senhor chife venham do pequeno conforme o senhor jobert seria preciso que eles se entendessem a respeito é porque o perônio é inteligente isto nada tem de surpreendente fazendo estalar o seu músculo à vontade o médium executará o que quiser diz imitará a serra o martelo baterá a chamada e o ritmo de uma área pedida que seja mas quando o ruído responde a alguma coisa que o médium ignora completamente quando revela pequenos segredos que somente vós conheceis segredos que desejaríamos esconder de nossa própria sombra é preciso convir que o pensamento vem de outra parte que não o cérebro de onde virá então meu deus do céu do grande perônio e isso não é tudo esse grande perônio também é poeta desde que pode compor versos encantadores não obstante o médium jamais os tenha feito em sua vida ele é poliglota porque dita coisas verdadeiramente muito sensatas em línguas de que o médium não conhece uma só palavra ele é músico nós bem o sabemos pois o senhor chife fez o seu executar sons harmoniosos com ou sem sapatos perante cinquenta pessoas sim mas também compõe vós senhor dor dor geval que ultimamente nos destes uma encantadora sonata acreditais realmente ter sido o espírito de mozart que vola ditou acordai era o vosso grande perônio que tocava piano na verdade senhores médiuns não desconfiáveis possuir tanto espírito em vossos calcanhares glória pois aos que fizeram essa descoberta que seus nomes sejam inscritos em letras maiúsculas para a edificação da posteridade e honra de sua memória dirão que gracejamos com coisas sérias mas os gracejos não são raciocínios do mesmo modo que também não o são as tolices e as grosserias confessando nossa ignorância junto a esses senhores aceitamos a sua sábia demonstração e a tomamos muito a sério pensávamos que certos fenômenos eram produzidos por seres invisíveis que se deram o nome de espíritos é possível que tenhamos nos enganado como procuramos a verdade não alimentamos a ridícula pretensão de insistir numa ideia que de maneira tão perempitória nos demonstram ser falsa desde que o senhor jobert por meio de uma incisão subcutânea solapou os espíritos é porque já não existem espíritos considerando que segundo ele todos os ruídos vêm do perônio é preciso acreditá-lo e admiti-lo em todas as suas consequências assim quando as batidas são dadas na parede ou no teto ou o perônio lhes corresponde ou a parede tem um perônio quando esses golpes ditam versos através de uma mesa que bate o pé dê duas coisas uma ou a mesa é poetisa ou o perônio é poeta isso nos parece lógico vamos ainda mais longe certo dia em que fazia experiências espíritas um oficial de nosso conhecimento recebeu por mão invisível um par de bofetadas tão bem aplicadas que ainda as sentia duas horas depois ora como provocar uma reparação se semelhante fato acontecesse com o senhor joberte ele não se inquietaria apenas diria ter sido agredido pelo grande perônio eis o que lemos a respeito no jornal la mode de 1º de maio de 1859 abre aspas a academia de medicina continua a cruzada dos espíritos positivos contra o maravilhoso de qualquer gênero depois de haver com justa razão mas talvez um tanto desajeitadamente fulminado famoso doutor negro pela voz do senhor velpo eis que acaba de ouvir o senhor joberte de lamballe declarar em pleno instituto o segredo daquilo que ele chama a grande comédia dos espíritos batedores que foi representada com tanto sucesso nos dois hemisférios segundo o célebre cirurgião todo toque toque todo pam pam que faz estremecer as pessoas que os escutam todos esses ruídos singulares esses golpes secos vibrados sucessivamente e como que cadenciados precursores da chegada sinais evidentes da presença dos habitantes do outro mundo resultam simplesmente de um movimento imprimido a um músculo a um nervo a um tendão trata-se de uma bizarrice da natureza habilmente explorada para produzir sem que se possa constatar essa música misteriosa que encantou e seduziu tanta gente a sede da orquestra é na perna é o tendão do perônio tocando no interior da bainha que produz todos esses ruídos que são ouvidos sob as mesas ou a distância ao bel prazer do prestidigitador de minha parte duvido muito que o senhor joberte tenha posto a mão como imagina no segredo daquilo que ele mesmo chama uma comédia parecendo-me que os artigos publicados nesse mesmo jornal por nosso confrade senhor escande sobre os mistérios do mundo oculto apresentam a questão com uma amplidão bem diferente sincera e filosófica no bom sentido da palavra entretanto se os charlatães de todos os matizes incomodam pelo barulho que fazem temos de convir que esses sábios senhores por vezes não os são menos com a esponja que pretende aplicar sobre tudo quanto escape ao brilho dos candelabros oficiais não compreendem que a sede do maravilhoso que devora nossa época deve-se justamente aos excessos do positivismo para onde certos espíritos quiseram arrastá-la a alma humana tem necessidade de crer de admirar e de contemplar o infinito trabalharam para fechar as janelas que o catolicismo lhe abria por isso ela olha pelas clarabóias sejam quais forem fecha aspas henri de pene abre aspas nosso excelente amigo senhor henri de pene certamente nos permitirá uma observação ignoramos quando o senhor jobert fez essa imortal descoberta e qual o dia memorável em que a comunicou ao instituto o que sabemos é que essa original explicação já havia sido dada por outros em 1854 o doutor Hayer um célebre clínico que naquela época não deu provas de grande perspicácia também apresentou ao instituto um alemão cuja habilidade segundo ele dava a chave de todos os knockings e rappings dos dois mundos tratava-se como hoje do deslocamento de um dos tendões musculares da perna chamado o grande perônio sua demonstração foi feita numa sessão e a academia expressou seu reconhecimento por intermédio dessa interessante comunicação alguns dias depois um professor substituto da faculdade de medicina consignou o fato no jornal constitucional e teve a coragem de acrescentar que finalmente os cientistas se haviam pronunciado e o mistério estava esclarecido essa declaração não impediu que o mistério persistisse e aumentasse a despeito da ciência que recusando-se a fazer experiências contentava-se em atacá-lo por meio de explicações ridículas e burlescas como estas a que acabamos de nos referir em respeito ao senhor Gioberte de Lambale apraz nos pensar que lhe atribuíram uma experiência que absolutamente não lhe pertence algum jornal ansioso por novidades terá encontrado em algum recanto esquecido de sua pasta a antiga comunicação do senhor Hayer e a terá ressuscitado publicando-a sob o seu patrocínio a fim de variar um pouco mutato nomine detefabula narrator é lastimável sem dúvida mas ainda é melhor do que se o jornal tivesse dito a verdade fecha aspas a escande a a a a a Obrigado.